Oi! Gabriel! Miguel! Miguel! Boa dia! Boa dia! Gabriel Guilherme! É quando? Quanto? Sim! É! 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 Gabriel! Miguel! Gabriel! Gabriel! De onde? É! Ou você tem que jogar as Ronas! É! interpretar a Rota aqui! Ele é a Rota! Esquece! Vem! 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 �! Vem! Bele! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem! Vem! Vem, Gabriel! Tchau, tchau.